E hoje é dia da criança E Arthur tá feliz Que vai ganhar um presente do papai E oito da mamãe E ele não quer crescer Que ele falou que quer ganhar presente Até ficar adolescente Até não Até acabar adolescente E se eu quiser posso ter só adulto Adulto ganha o presente do dia da criança Tá, então vamos abrir o presente Faz sentido Sem adulto não tem criança Vamos, vamos abrir os presentes Mamãe primeiro gostaria que você abrisse o grande Depois o pequeno É porque você tem na cabeça Que quanto criança tem essa coisa Quanto maior melhor Mas vamos abrir primeiro o grande Que as vezes os presentes pequenos Podem surpreender Vamos abrir isso daqui Arthur tá numa fase Muito difícil da vida Onde adora ganhar brinquedo Mas quase tudo ele não brinca É porque eu não gosto Caraca, eu nem sabia Quando era beber era fácil Pode abrir? Pode filho É um brinquedo educativo Olha só Libras É um jogo De libras Onde Arthur vai brincar Com o papai e mamãe E com os amiguinhos Eu pensei que era Sabe o que? Eu pensei que isso aqui era Nudo E ao mesmo tempo Arthur vai aprender A falar em libras Porque a mamãe já sabe O papai já sabe Só que o Arthurzinho Não sabe nada E nada melhor Como espirrar E brincar de libras Para aprender Hoje a gente vai brincar de libras E o próximo presente? Eu quero abrir Pode rasgar Porque você tem papel O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é cheio? Capibara Uma capivara Capibara Capibara É uma capivara Agora está com essa moda Ele vai ficar dançando assim Capibara 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 Arthur ganhou Gente Uma capivara Uma capivara Agora O nome dela É Capibara Gertrude Não É Vavá Dona Vavá Não Vai ser Ele é Ele é masculino Capibara Ele é masculino Seu Vavá Pronto Ele vai ser Sabe quem? Ele vai ser o É o Valdir É o Vavá Meu filho Chama de Vavá Vai ser o Capibara Moscá Glaser Nossa Arthur Vulgo Vavá Vavá Capibara Vavá Que bonitinho Gente Dá um nome Para a capibara Do Arthur Arthur não sabe Que nome dá Mamãe quer Seu Vavá Mas ele não quer Por favor Coloca aqui embaixo O nome Para a capibara Do Arthur Por favor Porque a gente não sabe O nome da capibara Eu já sei sim Dá tchau Para o pessoal Arthur Vamos lá Vou esperar O nome novo Da capibara Beijo gente Vai ser o que eu escolhi Vai ser o que ele escolheu Ou vai ser o seu Vavá Ou outra ideia Vocês é que escolhe Papai Você tem uma escolha? Eu tenho Qual? Qual? Fala Rodrigo E aí gente Cid Nelson Vavá Ou Qual o seu filho? Capibara Moscou Capibara Moscou Dizem aí Se vocês tiveram Ainda melhor Que esses três Coloca aqui embaixo Gente Que eu sei Que vocês são inteligentes Tá bom? Poxa gente Por favor Beijo Tchau